Este é o último vídeo desta série de três vídeos com oferecimento da plataforma de educação inovadora EduLivre, um projeto social que visa conectar o jovem às competências do século XXI. O melhor de tudo é que você ainda pode acessar oportunidades de emprego, estágios e cursos relacionados aos conteúdos que você aprendeu, como inteligência emocional, educação financeira e profissionalismo. Ficou curioso? O link está na descrição do vídeo. Não perca tempo. Eu vou apresentar cinco passos para ajudar você a desenvolver a inteligência emocional. Muito bem. Depois que vimos os conceitos de inteligência emocional e por que é importante termos essa inteligência bem desenvolvida, vamos para alguns exercícios. Comece a observar o seu próprio comportamento e refletir sobre ele. Como você se sente em relação a você? Você gosta de você mesmo? Vou te contar uma coisa. Como você deve saber, eu sou professor. Se não sabe, já se inscreve aqui no canal. Enquanto professor, eu amo a minha profissão. Eu simplesmente adoro a sala de aula. Tanto com os meus pequenos na escola, quanto com os grandinhos na faculdade, nas formações de professores, nas palestras. Cara, eu me empolgo muito. Isso porque eu amo o que eu faço. Eu adoro ouvir a minha aula. Já pensou se eu não gostasse? Pense. Meu aluno é meu aluno este ano. Se ele não gostar de mim, ele vai embora. Agora, e se eu não gostar de mim? E se eu não gostar da minha aula? Eu sou aluno de mim mesmo pelo resto da minha vida. Eu serei obrigado a conviver comigo mesmo por toda a minha vida. Primeiro, eu tenho que gostar de mim. Eu tenho que me sentir bem comigo mesmo. Assim, isso vai trazer benefícios única e exclusivamente para mim mesmo. Essa é a primeira lição. Se conhecer e se aceitar enquanto uma boa pessoa. Segundo, outro exercício muito interessante é encontrar diferentes maneiras de dominar as suas emoções. Exercícios de controle da respiração também podem ajudar. Ter o autocontrole sobre as suas ações e os seus sentimentos não é fácil. Eu sei. Às vezes dá vontade de virar o Hulk. Dá. Porém, se a gente aprender a controlar as nossas emoções, respirar fundo e pensar duas vezes antes de fazer uma bobagem, isso vai nos abrir muitas portas e realmente seremos pessoas melhores. Terceiro, aprenda a dizer não, mas seja educado. Às vezes queremos ser prestativos, demonstrar que ajudamos todo mundo, mas não se engane. Isso faz com que fiquemos sobrecarregados e com isso a gente se entope de coisas para fazer, nos sentimos sobrecarregados, pressionados, a adrenalina sobe e aí já viu. Vai dar ruim. Quarto, procure ter pensamentos positivos. Sim, mesmo que algo dê errado, pense. Você aprendeu alguma coisa. Aceite aprender com os nossos erros e com os erros dos outros. Isso só nos faz crescer. Se você acordar já achando que vai dar tudo errado, acredite, vai dar errado. Procure extrair o que tem de melhor nas coisas. Isso vai trazer uma paz muito maior para resolver os seus problemas do dia a dia. Cinco, não guarde rancor dos outros. Isso só faz mal para nós mesmos. Eu sei que a vida é dura e que muitas vezes ela é injusta. Porém, cada um é cada um. E do mesmo jeito que você tem dias ruins, outras pessoas também têm. Se alguém lhe fizer algo que te chateie, deixe a poeira baixar. E depois sentem para conversar e diga, eu não gostei dessa situação. Mas cuidado, não vai dizer, eu não gostei dessa situação. Diga, eu não gostei dessa situação. Esses foram os cinco exercícios para ajudar a desenvolver a sua inteligência emocional. Gostou? Foi útil? Você tem outra sugestão para que possamos desenvolver nossa inteligência emocional? Quem sabe depois eu gravo outros vídeos sobre este assunto. Eu gostaria muito de agradecer o Kaique, do canal Creator Sem Fronteira, o Educação Livre, através deste concurso EduLivre, e a minha parceira, Roberta Fliegel, que me ajudou muito com os roteiros. Foram momentos sensacionais de grandes aprendizagens. E eu creio que eu vou continuar aprendendo muito com o seu comentário. Um forte abraço e até o próximo.